Wagner tem as grandiosas Valkírias, Joana Vasconcelos também, agora supera-se com a Valkyrie Octopus para Macau. Esta Valkyria que está a nascer será a sua também mais majestosa. Sem dúvida, esta peça é a maior peça que alguma vez fizemos. É uma peça que tem 35 metros de uma ponta à outra e é uma peça composta de vários braços, tem um corpo central e depois tem vários braços. Esta que vemos aqui é exatamente a do topo, a peça que vai ser erguida na vertical em cima deste braço central que podemos ver aqui deste lado. O braço ou corpo central da obra, de onde sairão os oito tentáculos. Todas as peças juntam o artesanal com a tecnologia LED, mas a primeira inspiração foi mesmo a grande praça do Casino MGM em Macau. Há uma representação de Lisboa, é uma espécie de patchwork de Lisboa. Há o arco da Rua Augusta, a Casa dos Bicos, há uma espécie de rocio e portanto há vários elementos que são elementos arquitetónicos da cidade de Lisboa, todos postos juntos nesta grande praça. Uma equipa de 50 pessoas torna possíveis os projetos de Joana Vasconcelos. Das costureiras aos eletricistas, passando por carpinteiros e arquitetos, além dos 35 metros de comprimento, a nova Valkyria terá 20 metros de altura e em suspenso. Depois tem que se levantar um bocado. Três peças tetris com a cerâmica Viúva Lamego estão na base da obra. Representam Chiado, Mouraria e Alfama de Lisboa. Para conhecer apenas em Macau, de 15 de Março até a final de Outubro. Uma Valkyria gigante repleta de pormenores. As pedras são bordadas, portanto nós vamos do macro ao micro e estas peças têm essa riqueza. Uma Valkyria gigante.